Como todo menino humilde, tive uma vida limitada. Os estudos e os sonhos me deram asas, que sempre acreditei me levariam longe. Tanto que mesmo sem preparação, consegui passar no exame e fui chefe do censo em minha Pio 12. Depois aprovado no Enem, conquistei uma bolsa para estudar Direito em outra cidade. Hoje, antes de concluir o curso, já estou aprovado na UAB. E meu futuro pode voar ainda mais alto. Seja qual for a sua conquista, o Credshop quer fazer parte dela.